A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL G opponent ца A CIDADE NO BRASIL KA處 的 A CIDADE NO BRASIL RUGL paar CIDADE NO BRASIL SILVER HUSSE Mais um pouco, mais um pouco. E aí. So bleiben, Philip. Alexander Brokhoff gegen Kendrick Huber. Sie bereiten sich vor. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, na. Raus, komm, 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 raus. Hopp, raus, jawohl. Schieben, weiter schieben. Noch schrecklich, gut, und wieder halte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é o que é o que é? O fio, você é nosso." O fio! Isso é que ele está. Pum! Você é bem! Estou bem. Já, com um jogador. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não,avais, não, não. Muita! Prima! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Fesst, fest, fest, fest! Fuss drin lassen! Ja prima! Gut so! Tchau! Gut! Tchau! Eles caemsem agora na maté 2, na classe de 31 kg, Ioravi contra Vladislav contra Denis Petra. Eles caemsem agora na maté 3, no final é 46 kg, Berlín contra Wagner. Eles caemsem agora na classe de 60 kg, Frederic Knosve contra Luca Fetköter. Vamos lá, vamos lá. Filipe, vai lá! Como você sabe o dia 1? Aqui, espera! Viva! Destação! Viva! . 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 Mh ... Rauf, 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 Rauf. Rauf hatte viel in der Klasse mit 50 KG kämpft Krebs gegen Schwebeste Becher. Es bereitet sich vor, Nadler gegen Lütenschloss. Es kämpfen jetzt in der Gewichtsklasse plus 60 kg auf Matte 3, Frederic Knospe gegen Luca Fettköter. Es bereiten sich vor, ebenfalls plus 60 kg, Bartai Tarso gegen Felix Pfeil. Schön, gut gemacht, sehr gut. Deni Soft gegen Pöpler. Es bereiten sich vor, ebenfalls im Kampf um Platz 3, Stank gegen Klingbein. Auch Matte 4 bis 50 kg kämpfen im Kampf um Platz 3, Krebs gegen Limedev. Es bereiten sich vor, in den Kampf um Platz 1, Paulmann gegen Stolle. Ja, dranbleiben, 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 dranbleiben. Bleibt da dran, bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran. Komm, nach vorne einschieben. Philipp, держi Ruko, Ruko, держi. Halt den Riff rüber. Halt den Riff. Komm, 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 komm. Ah! Du in rechts! Rein, 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 rein. Statiques. Komm, komm, komm. Hur, Druz. Halt den Riff. Das ist nicht so mooi. Kim? Halt den Riff. Halt den Riff! Halt den Riff! Halt den Riff! Halt den Riff! Muss taus drin! Ação! Ação! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! E agora, agora, agora! Próximo, prazerra, prazerra! Vai! Vai com a Bairro! Pronto! Falei, vai na metadeira! Pronto! 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 Agora eu vou botar 3, mais 6 kg. Pedrig Crospe com Anatole Kiel. Embora, abenco. Esbreita-se em borja. Aba, abenco, abenco. Fela-Fendiver. Aba, abenco. Aba, abenco. Filipe! Filipe, na moça! Filipe, na moça! Molotok, molotok, bom! Eu não sei, eu acho que a hora está fechando, né? Filipe, na moça! Filipe, na moça!